Hoje vamos falar deste livro. O meu nome é Cláudia, este é o canal A Mulher Que Ama Livres e estou aqui então para falar, como disse, deste livro. Este livro está em passatempo no meu canal, no vídeo anterior, quem quiser participar é só ser subscritor do canal e deixar um comentário no vídeo indicado do passatempo. É muito simples. Então, hoje é dia 10 de janeiro e este livro vai ser lançado em Portugal e para além disso o filme também vai estrear, não é? E está aqui a capa do livro Editorial Presença. O livro é pequeno, pequeno-se, ou seja, tem 284 páginas, tem assim uma lombada, é assim, ele pertence à coleção Grandes Narrativas e é um número 538. Isto é a estreia deste escritor. Pelos vistos, o autor recebeu uma menção honrosa do Prémio Pena em Minguei e já foi traduzido em várias línguas este livro. E o filme conta com a participação do Roberto Dal Niro, Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. A nossa querida Jennifer Lawrence, não é? Linda, não é? Por isso, vamos lá. O livro, a história, conta a história do Pat, Patrick, ele vai sair de uma clínica psiquiátrica e ele teve um acidente, ele perdeu a memória. Eu não vou contar muito, que é para não dar spoiler. Então, ele sai da clínica privada, da clínica psiquiátrica e o objetivo dele é recuperar a sua mulher, Nikki. A suposta mulher, a mulher com quem ela casou a Nikki. Só que, entretanto, conhece a Tiffany. A Tiffany, ela é completamente maluca e segue-o para qualquer lado e, então, tenta convencê-lo a sair com ela. Entretanto, vai acontecer várias coisas e ela vai fazer-lhe uma proposta, que é aí que está todo o expanso deste livro. A proposta é, eu ajudo-te a voltar-te para a tua mulher, mas tu tens de fazer algo em troca. E pronto, não vou contar mais. É uma história super divertida, os personagens são super carismáticos. Tanto ele como ela, adorei. E, para além disso, a mãe dele, uma personagem secundária, é espetacular. Eu achei brilhante. Eu frotei-me de rir, eu emocionei-me. Fiquei muito triste quando termina ontem um final. Estão queridos. E adorei. Ainda bem que este é o segundo livro que eu leio este ano. Estou muito contente pela Editorial Presença-me de ter enviado este livro, para eu poder ler-me. E acho que é uma história fantástica. E dá vontade de continuar, continuar. Eu li isto no estando. Foi rápido, completamente foi rápido. E a escrita é muito boa. Adorei os capítulos em que o Pato lê uns clássicos e fala do final dos clássicos. E tenho vontade, tenho imensa vontade de ler estes livros. Ele falou do livro A Deus das Armas, de Hemingway, por exemplo. Fala do meu querido livro Apanhador no Campo de Centeio, que eu adoro. A sério, é espetacular. Eu aconselho a leitura. Acho que vão divertir muito. É uma leitura muito leve. Ideal para começar o ano. A rir, a chorar, a emocionar-me. E pronto. É isto. Vou ler-vos assim um pouco. Quando as nuvens estão a tapar o sol, há sempre uma resta de luz que me recorda que tenho que continuar a esforçar-me. Pois sei que, embora as coisas do momento possam parecer negras, em breve a minha mulher voltará para mim. Ver a luz a delinear os contornos daquelas massas brancas e cinzentas pareciam como algodão. Olha para as nuvens faz doer os olhos, mas também nos faz bem, tal como a maioria das coisas que causam dor. Portanto, este livro tem alguns clichês, é verdade, mas é tão bom de ser lido. E agora, vamos guardar o livro na estante. E agora, vamos fazer o livro na estante.